Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou aqui semi maquiada, porque como eu prometi no vídeo anterior, eu traria a resenha ou eu testando o novo pincel que eu comprei, pincel de corretivo. Ele é da Macrylan e eu paguei R$17,00 dele aqui em Catanduva. Ele é o número A31, ó, A31. Ele é super denso aqui e maciozinho, tá? Ele parece um dual fiber, mas ele é bem denso, tem bastante cerdas. Aqui não está soltando, por enquanto. O cabo é de madeira e aqui é de metalzinho. É a primeira vez que eu vou usar, tá? Eu vou usar com um corretivo líquido mesmo, tá? Esse aqui é da Avon, ele perdeu a tampinha, mas dá para usar. Então, vamos lá. Quero ver se ele espalha bem. Eu estou com protetor solar, tá? Não passei base, não passei nada. Vou chegar mais perto. Estou gostando, gente? Parece ser bem legal. Ele espalha muito bem e não deixa... Não deixa marca do pincel. Ó. Eu gosto sempre de fazer ou com esponjinha ou com os dedos mesmo. Ó. Estou gostando bastante, hein? Ele é ótimo, porque ele encaixa super bem aqui, ó. Está vendo? No... Embaixo do olho aqui. Encaixa bem mesmo. Aí, eu também gosto de puxar aqui para o meu vermelhinho. Estou bastante vermelha aqui. Dá uma puxadinha aqui, ó. Que você já faz um lifting. O que vocês estão achando? Eu gostei. Gostei bastante. Parece que a luz está meio... Estourando, né? Ele é bom também para você aplicar um pozinho em áreas pequenas também, né? Eu não tinha, gente, nenhum corretivo desse. E é bom. Porque nem sempre você está afim de sujar o dedo, né? Ó. Eu quero que vocês vejam que ele não está deixando marca. Marca das cerdas nada, tá? Aqui um pouquinho no nariz também. Gente, eu gostei muito, viu? Ele deixa um acabamento natural. Estou suando. A vá. A vá. Ainda não passei pó. Está incrível, gente, que eu estou com o ar-condicionado ligado. Vocês têm noção? Não sei o que acontece comigo. Para fazer botox, eu quero saber se vocês sabem aí. Botox para parar de suar no rosto. A minha amiga falou que faz na axila. Que é a glândula da sudorese, glândula do suor, não sei certo, né? Fica na axila. Mas essa glândula faz parar de suar no rosto. Eu achei que tinha que fazer botox também no rosto, né? E eu pretendo fazer. Antes do meu aniversário, talvez. Ou depois, não sei, né? Meu aniversário é agora em janeiro. Vamos ver. Ó, gente. Ficou assim. Muito bom. Natural. Não deixa a marca das cerdas, tá? Então, é esse aqui, ó. A 31 da Macrylan. Achei super baratinho. As cerdas são muito boas. Você pode vir de frente assim, ó. Que ela não pinica também, tá? E é bom também, pelo fato dele encaixar muito certinho. E outra coisa. Sempre que você for usar pincéis, assim, pra aplicar as coisas. Qualquer coisa que você for aplicar. Você não arrasta, tá? Não faz assim, tipo, base. Coisa líquida. Essas coisas assim. Você não arrasta o pincel. Você coloca o pincel. E vai dando apertadinha, tá? Batidinha. Pra ficar contra, né? Bater contra a sua pele. E fixar bem a maquiagem mesmo. Peraí que tá acabando a bateria. Então, como eu tava falando. Nunca coloque o pincel. Ó, o que eu tô tirando aqui é pelinho que tá em cima da minha bancada, tá? Não são os fiapos dele que tá saindo. Ó, tá super firme. Muito bom mesmo. O cabo é ótimo pra segurar. Tem uma espessura boa. E nunca arrasta o pincel, tá? Porque você vai tirar o que você depositou embaixo. Ou então vai fazer uma camada muito fina. Vai tirar o produto da sua pele ao invés de depositar. Então, depositar significa colocar e ir apertando, tá bom? Então, é isso. Coloquei, ó. O pouquinho que eu uso. É só isso, gente. De rímel de corretivo que eu uso. Porque eu tenho sardas mesmo. Não tenho tanta olheira. Então, pra mim, não faz tanto sentido eu colocar muito corretivo. Até porque eu não vou conseguir cobrir todas as minhas sardas. E eu acho que não faz sentido. Ter o rosto sem sarda e o corpo todo com sardinha, né? Então, agora eu vou vir com o meu pé, o meu pó, que tá vergonhosamente no fim. E já aproveito pra falar pra vocês sobre a minha caixa postal, ok? Vou deixar passando aqui. Se você tem alguma loja, alguma marca física ou digital que envie pra todo o Brasil. Ou se você quer me presentear com alguma coisa também, me envie pra esse endereço aqui, tá bom? Se for uma loja, se for uma marca, um Instagram, eu vou divulgar. Vou divulgar aqui sem custo nenhum, tá? Então, é isso. Um ajuda o outro, né, gente? Assim que funciona, assim que a gente cresce. E ficou assim. Já tinha feito contorno também. Então, eu vim só pra dar o update dele mesmo. Achei um valor excelente. Você encontra em qualquer loja de cosméticos, tá? Que vende shampoo, essas coisas, tinta de cabelo. Então, eu tenho muitos pincéis da Macrylan, gente. Nunca me deram trabalho, nunca estragaram nada de nada, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal. Envia pras amigas que gostam de comprar pincel novo. Que quer saber qual marca é boa. Esse aqui é muito parecido com o da Sigma. Com o da Oceane. Que são muito mais caros. E esse aqui, por R$17,00, vale muito a pena, tá? Então, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me siga também lá no Instagram, tá bom? Espero por vocês. Um beijo. Até o próximo. Tchau! Tchau!